Ô moçada boa do Brasil e do mundo, onde a notícia acontece com certeza, na medida do possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora junto e apoio de vocês. Continuando o nosso programa de hoje, eu ia falar antes que se começando o nosso programa de hoje, porém continuando. Obrigado, viu pessoal, a vocês que dão ideias também de matéria construtiva, comentário muito bom. Mesma página, onde continua o bloco, a notícia, as notícias no caso, o Comercial Futebol Clube informa que entrevistas e pronunciamentos serão feitos pelo presidente do time apenas após o fim dos compromissos do clube na Série A2 do Campeonato Paulista. Neste sentido, as coletivas oficiais do Comercial, tais, não é desse lado, virando a página do bloco, como decisões de quem permanecerá e quem não permanecerá e de como será o planejamento para o segundo semestre, serão feitas apenas na semana seguinte ao duelo contra o Monte Azul, que será realizado no próximo dia 16, ou seja, então é o último jogo do campeonato da Série A2 deste ano com o Comercial. Olha só, caso haja algum remanejamento nessa programação, será comunicado de maneira oficial pelo Departamento de Comunicação do Clube. Os profissionais da Comissão Técnica seguem até o, virando aqui na outra folha do bloco, fim do estadual conforme acordado. Uma mensagem de texto para o Bruno Assessor Comercial, grupo de WhatsApp e Assessoria Comercial FC. FC, para quem não sabe, quer dizer Futebol Clube. Na sexta-feira, tinha corrigido e errei aqui o começo da data, o dia e o mês no caso, 8 de maio de 2024 às 14h18. Então, vamos aguardar. Apesar que no WhatsApp aqui já tinha algumas informações. Lá, ouvi o Reginaldo Decares postando alguma coisa, não vi em do bloco, mas tem mais notícias, na medida do possível. O que o torcedor acha? Tem mais aqui na bota.